Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Inscrições continuam abertas para o segundo Fórum de Governança Pública da Prefeitura. Período de adesão à nova nota fiscal de serviços e eletrônica continua. E ainda, hoje é dia de Feira Novo Agro. Essas e outras notícias você confere agora aqui na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente. Uberlândia no ar pra você A semana de governança pública já começou. Voltado para gestores, servidores, estudantes, prefeitos e vereadores da região, o evento é uma contribuição da Prefeitura de Uberlândia com o aperfeiçoamento das gestões municipais e da prestação dos serviços públicos à população. Ontem foi o primeiro dia e teve Fórum Municipal da Rede Ética. O encontro, aqui no Centro Administrativo Municipal, reuniu representantes dos comitês internos de governança. O Fórum teve à frente o presidente da Comissão de Ética Pública Municipal, Jonathan Cândido Félix, e o presidente do Comitê Municipal de Governança Pública, o secretário de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Os trabalhos também foram acompanhados pelo procurador-geral do município, Geraldo Mundim. Hoje, a programação segue com roda de conversa no auditório do Centro Administrativo, a partir das duas e meia da tarde. Em destaque, a política municipal de gestão de riscos. Outro destaque da programação é o segundo Fórum de Governança Pública, que acontece nesta quinta e sexta-feira. Para participar, é preciso se inscrever na página oficial do evento, na plataforma Simpla. Acesse o portal da Prefeitura de Uberlândia e confira a programação completa e as informações sobre como se inscrever. O processo de adesão à nova nota fiscal de serviços eletrônica continua aberto, mas agora com um novo cronograma. A Secretaria Municipal de Finanças publicou no Diário Oficial do Município, de 1º de dezembro, a portaria de número 24. Segundo essa portaria, ficou definido que todos os contribuintes deverão emitir a nova nota com QR Code a partir de 1º de fevereiro. Anteriormente, a data limite para o encerramento da transição do antigo para o novo documento era 1º de janeiro. A nova nota fiscal de serviços eletrônica atende à legislação federal e oferece mais segurança e praticidade aos contribuintes. Em www.uberlandia.mg.gov.br, você acessa o cronograma atualizado. Vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem giro de notícias. Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá. Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. Atenção você que precisa de suporte do Procon Uberlândia. Além do atendimento da sede, o Procon Uberlândia está com sua unidade itinerante, o Procon Móvel, na Praça Tubal Vilela. O atendimento ao público no local vai até às 5 da tarde. Hoje é dia de Feira Novo Agro no Parque do Sabiá. A feira vai das 4 da tarde às 7 e meia da noite, na Ponte do Parque. O acesso mais próximo é a entrada pela Anselmo Alves dos Santos. A Feira Novo Agro é organizada junto a pequenos produtores rurais, pela Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, e tem uma segunda edição aos sábados, das 8 da manhã à 1 da tarde. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Kaliman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.